Em toda eleição, o cara que pregar polícia na rua, o cara que prometer austeridade, cadeia, é o que tá sendo mais votado. Mas quem vai preso? Quem é que vai preso? Essa lei, ela vai cobrar quem, na real? Vai cobrar o filho do bacana, que arruma uma peluta, faixa preta de 3, 4 lutas, ele vai e mata um cara no bar ali, ó. Porque ele é mais forte, e ele sai e vai e prevalece. Não é esse cara que vai pagar, é o moleque da periferia, que tá de moto, que tá de capacete, que não tá sendo reconhecido, que vai dar uma fuga porque ele tá com baseado, ele toma um tiro nas costas, porque tá com baseado na... Porque tá com a carteira atrasada, ou porque tá com o documento da moto atrasado, tá com pouco dinheiro, ele vai fugir do comando, de uma blitz, ele vai ser baleado. É a justiça no Brasil, é assim que funciona. Então, o próprio povo, ele não sabe aonde ele tá votando. Às vezes, tá votando no inimigo dele, no inimigo do filho dele. E ele tá em casa vendo televisão, mas o filho dele tá na rua. Eu tenho um filho negro também, que usa boné, que é alto, forte. E eu sei o que o Brasil pensa de negros que usam boné na rua. De jovens negros, fortes, que tá na rua, usando boné. Tem todo o estereótipo do medo, do preconceito. Entendeu? Essa é a visão, não o conselho. Sim, sim. Essa é a visão. Entendeu? Vocês querem polícia? Mas a polícia não tá pra prender playboy. A polícia tá aí pra prender a gente. Pra fazer, pra embate de favela, chutar o pé da... Meter o pé na porta da casa do mano. Meter o pé na porta da casa do mano.